Que a doutrina espírita é o cristianismo puro. E de fato é, Kardec deixa isto bem claro, as mensagens que nos chegam há séculos também deixam isso bem claro. E o que significa isto? Quando nós estudamos o cristianismo sem o aspecto religioso, a mensagem vinda do plano espiritual para a Terra, quando diz assim, não existe hierarquia, qual é a vantagem? Se é que podemos dizer vantagem? Porque se não há hierarquia, não há negociação. Não há mando, a não ser a obediência. Como Chico Xavier dizia, o telefone só toca de cima para baixo. A ordem vem de cima. E sempre essa ordem diz a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Progrida, 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 progrida. Quando há hierarquia em nível terreno, há negociação, há interesse, então há interferência das influências materiais nas coisas divinas, e isto não pode e não deve acontecer. Quando nós falamos na influência espiritual, nos ensinamentos espirituais, a espiritualidade está chamando a nossa atenção para a continuidade da vida. A espiritualidade está nos mostrando que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, e que não há milagre ao se depositar os restos mortais num caixão. A essência que é o espírito, que é a vida real, continua progressivamente, deixando a roupagem carnal e retomando a caminhada. É isto. As coisas são assim, bem simples e bem diretas. Quando nós começamos a compreender esta continuidade, nós também começamos a compreender que as coisas do mundo, que nos assustam, que nos às vezes até contrariam ou constrangem, não devem ter acolhimento em nossos corações, para sacudir as nossas emoções e até mesmo atrapalhar a nossa compreensão da rotina diária, como muitas vezes nós fazemos. Ai, meu Deus, o que vai ser agora? Ai, meu Deus, estamos perdidos. E aí, esses pensamentos vão se acumulando, acumulando, e nós vamos ficando desorientados. Tomamos atitudes inconvenientes, damos opiniões infelizes e fazemos coisas erradas. Erros que vão se multiplicar em problemas futuros, como os erros do passado chegaram a nós nos problemas que nós enfrentamos hoje. Simples assim. Então, pensar na vida espiritual não é uma questão de milagre, santificação, beatitude, religiosidade. É uma questão prática. É uma questão de ser feliz. É uma condição para ser feliz. Algumas semanas atrás, o mundo foi abalado por uma notícia dada por um homem. Tomou a conta da cabeça de todo mundo, do pensamento de todo mundo, da televisão, foi um sururu, como se diria lá no sertão do Pernambuco. Um sururu. Sabe o que é sururu? Sururu é um balai cheio de caranguejo. É isso. Imagina que é um balai cheio de caranguejo. Pois é. Foi um sururu quando o senhor Papa anunciou a sua renúncia. Todo mundo ficou assustado. Virou o mundo de perna para o ar. O escolhido de Deus renunciou ao cargo de escolhido de Deus. Olha que incoerência. Eu não quero mais ser escolhido de Deus. Pronto, acabou. Estou de mal, vou sair do play. Ele disse que ia se recolher à humildade da oração no castelo do Vaticano. Eu nunca vi nada humilde no Vaticano, mas ele disse, está dito. E é justamente para o Vaticano que nos leva à nossa história de hoje, contada algumas décadas de um tempo atrás, pelo nosso querido jornalista, pelo nosso querido jornalista, e jornalista neste e no outro plano, Humberto de Campos, através de Chico Xavier. A história que eu vou contar, eu vou tentar contar de uma maneira mais sintética, porque ela é um tanto longa, o tempo não permite e vocês não merecem sofrer tanto. Pelo menos por minha culpa. Humberto de Campos conta que, nas primeiras horas do dia 10 de setembro de 1939, desencarnava o Papa Pio XI. E a história começa de uma maneira belíssima, como Humberto de Campos escreve nos seus contos e nas suas crônicas, que cercado de todas as honras pontificiais, estava lá o Papa em agonia no seu leito de morte. E ele tentando falar alguma coisa, mas as palavras lhe saíam sem condições de entendimento para os ouvintes. E o seu coração, mergulhado numa rede dolorosa, que antecede ao desencarne, aquela perturbação do organismo, ao mesmo tempo que o seu espírito mantinha-se absolutamente lúcido. E a imagem da lucidez é tão precisa que Humberto de Campos diz assim, seu espírito estava em vigília como um sentinela que não se permite dormir. Então olhem só os dois aspectos, olha que ensinamento lindo, os dois aspectos do desencarne, o corpo tumultuado da morte e o espírito sereno. E o dia amanhece e os sinos de Roma, vocês sabem que toda manhã, coitado do povo romano, os sinos de Roma tocam para acordar a população. Coitado daquele que trabalha à noite tem que mudar de Roma, porque todos os sinos tocam para acordar a cidade dos antigos Césares. E o velho pontífice ali, no seu leito, tentando articular algumas palavras para contar o que se passava com ele, e ele não conseguia. E ele começava a pensar que todas as suas dignidades sacerdotais, todos os seus títulos, toda a sua santidade eletiva no Vaticano, não lhe tirou da condição básica de ser humano. Todos os seus títulos, toda a sua nobreza, o levaram para o mesmo lugar que qualquer ser humano chegará um dia ou outro. A morte. A morte não lhe reconhece. A autoridade papal e uma asma cardíaca vai lhe apertando o coração e os religiosos em volta começam a assistir a chegada do fim do Santo Padre. Imediatamente, alguém já previamente determinado, um cardeal, foi lá prestar-lhe a extremunção. E o Papa agonizante vai tentando sobreviver aos seus momentos derradeiros. E, suavemente, os seus olhos perdem o pânico e entram em calma. E o espírito, narrador da história, conta que aquela calma adivinha de que ele, o Papa, deixou de prestar atenção no desencarne e voltou à sua memória aos tempos de criança. E pensava, ele, na sua infância, como ele entrou na igreja, todo o seu tempo de alegria. Pensava nas orações, e aí ele retorna para o momento. E ele começou a pensar na sua carreira eclesiástica, de quantas vezes ele orou com tanto fervor, e, naquele momento crucial, ele não conseguia levar um pensamento a Deus. E ele olhava em volta do seu castelo luxuoso e ele procurava Deus, aquele Deus justo e bom que ele acreditava habitar exclusivamente aquele local e não encontrava. E ele começava a se perguntar, eu não sou o vigário-geral da igreja? Eu não sou o representante justo do Filho de Deus na Terra? O príncipe do clero? Por que eu não consigo orar? Ele tentou novamente falar, tentou falar, e as palavras não saíam de sua boca. Vocês se lembram? É uma imagem que ficou gravada a fogo na minha memória. O Papa João Paulo I, II, quando já, um pouco antes de desencarnar, na sua última aparição na janela, ele abriram a janela, ele levantou os braços, aquilo deu uma angústia de vê-lo tentar falar e ele não conseguia. As fotografias tiradas ali mostram a angústia do Papa tentando falar. A mesma angústia retratada aqui, neste momento. E, à sua volta, ele começou a perceber um exército de luzes e de sombras. E ele observava que eram pessoas que ele nunca tinha visto. Alguns oravam por ele. Outros ficavam prestando atenção naquela situação melancólica daquele homem. E ele observando que desse exército destacaram-se dois homens que vieram se aproximando para junto do leito e, feito médicos, começaram a escutá-lo. E acariciavam, o acalmavam, e parecia, no entender do futuro desencarnante, que eles estavam realizando nele uma complicada operação. Eram os médicos do plano superior desligando, célula por célula, o perispírito daquele corpo físico esgotado. É assim que se procede o desencarno. Não é no arranco, não é no solavanco. É paulatinamente, é gradativamente, lenta e progressivamente, dentro da responsabilidade de cada um. E o velho pontífice foi sentindo os seus olhos materiais se fechando. O cenário do seu quarto foi ficando embaçado, turvo, até que ele nada mais visse. Ao mesmo tempo, ao mesmíssimo tempo, os olhos espirituais se abriam e ele começava a identificar velhos amigos e aquele grupo que estava à sua volta, que era, a princípio, sombras, ele identificou como pessoas. Era o espírito se desprendendo. E daquele mundo de gente que estava dentro do quarto, um se destacou mais, foi em direção ao espírito que se erguia do corpo falido, estendeu-lhe as mãos e chamou, venha meu amigo. Ele olhou feliz por reconhecer o seu velho mestre, o seu velho pontífice, o que o antecedeu tempos e tempos atrás e que ele entrou no Vaticano para servi-lo, que era o Papa Leão XIII. Ele ficou feliz porque ele achou que estava tudo perdido e encontrou com um amigo. E o amigo o abraçou e falou com ele. Sussurrou, melhor dizendo, porque ele estava começando a se preparar para um novo estilo de vida. E ele lhe disse assim, No silêncio íntimo do seu coração, recordando os instantes gloriosos do seu passado eclesiástico, cessam agora todos os preconceitos religiosos que foram a indumentária precisa ao cumprimento de tua grande missão no seio da igreja. Meu irmão, disse o Leão XIII, todos nós somos obrigados a comparecer ante o tribunal que nos julga por todos os atos, levados a efeito na direção da igreja que chamamos impropriamente de Barca de Pedro. Enquanto se processava o desencarne, enquanto o corpo era descolado, o espírito era descolado do corpo, o mentor que auxiliava neste momento, que nos auxiliará sempre, sempre teremos um amigo nos recebendo, portanto, por isso que nós afirmamos, espíritos afirmamos com tanta certeza que a morte não existe, não tenham medo do desencarne, pois ele não é traumático, muito pelo contrário. E nesse exato momento em que esse espírito ensinava-lhe o primeiro papel do aprendizado, naquele primeiro segundo de vida espiritual, o corpo morto ali via chegar perto dele um cardeal que, cumprindo a tradição, retirava das mãos do morto o anel do pescador. Aquele anel que tanto se falou, tanto se discutiu, o que vai ser feito com o anel do atual Papa, que não desencarnou, vai quebrar, vai ficar com ele? Tem que tirar o anel do pescador e destruí-lo. Enquanto esse anel era retirado, e o choro, e as lágrimas, e as lamentações tomavam conta do Vaticano, os dois espíritos, o Pio e o Leão, se abraçaram, feito amigos, como eram de fato, se reencontrando, e foram juntos para o lugar onde passaram anos e anos e anos de suas vidas, que era na Capela Sistina. Foram para a Capela Sistina rezar. Oraram na Capela Sistina, depois foram para a Capela, para rezar na estátua de São Pedro. Na Capela do Vaticano, tem uma imagem de Pedro, de São Pedro, não de Pedro. Porque São Pedro é uma invenção da igreja. Pedro, o apóstolo de Cristo, é outra coisa. Essa estátua, ela é feita de bronze, ela é gigantesca. Ela chega a ofender as pessoas. Ela é... No tempo de Roma, existia o templo de Júpiter. Roma, vocês sabem, tem sete colinas. Por isso o número sete. Tem esse estigma de sete, são as sete colinas de Roma. Tem nada de cabalístico, não é? Superdição mesmo. Uma das colinas chamava-se Capitólio. Ali ficava a estátua de Júpiter, que era o deus mais celebrado pelos romanos. E essa estátua era feita de bronze, era gigantesca. Todos os romanos rezavam aos pés daquela estátua. Quando o Papa Leão Magno, isso lá em passado remoto, derrotou Átila, o rei dos hunos, Átila, o bárbaro. Para comemorar a vitória, o rei, o Papa, perdoe, Leão Magno, mandou derreter a estátua de Júpiter, aproveitar aquele bronze, e fazer igualmente uma estátua gigantesca de São Pedro. Então, essa estátua é Pedro do Capitólio, pois era Júpiter do Capitólio. Todos os papas rezam ajoelhado ao pé dessa estátua. Todos. Com a maior convicção. Mas ela é o símbolo do antigo império. Então, obedecendo esse hábito, essa tradição, o Papa desencarnado e seu amigo foram se ajoelhar aos pés da estátua e começaram a rezar. E a emoção foi tomando conta dos dois espíritos e, de repente, uma voz saiu de algum lugar e ecoou na cabeça de Pio XI. e a voz diz assim Como pudeste, meu filho, perseverar no mesmo caminho dos teus orgulhosos antecessores. Diante dessa estátua soberba, talhada no bronze de Júpiter do Capitólio, Toda a igreja romana supõe homenagear a minha memória. Quando nada mais fui que um simples pescador seduzido pela grandeza celeste das sublimes lições do Senhor. Perceberam quem está falando com o Papa? É o espírito de Pedro. E ele continua. Onde se ergue hoje a Basílica de São Pedro em Roma, construída com aquiescência, quer dizer, com consentimento de Constantino, o imperador de Roma, enriquecida com muitos ricos despojos tomados dos infiéis, existia ali um humilíssimo, quer dizer, um muito humilde oratório subterrâneo. Segundo a tradição, ali está depositado o corpo de São Pedro. É Pedro dizendo do suposto corpo dele. Segundo a tradição, está ali enterrado o corpo de São Pedro, não o dele, espírito. que incite o próximo sofrerá o martírio da fé. Vocês se lembram da história de Pedro, o apóstolo? Ele foi a Roma, pode subir, deixa ela, só não assustar que você é muito feio, Matheus. Tadinho. Seu sobrinho tem dessas coisas. Pedro foi a Roma pregar o cristianismo e ele foi crucificado em Roma. Ele morreu ali, pertinho do circo, pertinho do coliseu. É este local que ele está descrevendo, é este local próximo ao coliseu que está o Vaticano. E ele, Pedro, ele, espírito, explica que eles se encontravam ali, não é porque é solo sagrado, como diz a igreja, porque ali, na época romana, era uma área contaminada, era uma área poluída, era uma área maldita e não bendita, como quer dizer a igreja. Os ares que sopravam por ali provocavam doenças. Então, os romanos permitiam que os cristãos enterrassem naquele solo impuro e contaminado os fiéis mortos no circo máximo. Olha como a história é invertida. E é isto justo que o espírito de Pedro está explicando. Embora fosse ao lado do circo máximo e do outro lado os jardins de Nero, quer dizer, os jardins do imperador, eles permitiam que se enterrassem ali os cristãos, pois era uma área maldita, suja, poluída e as pessoas que frequentavam ali ficavam doentes. E ele completa, quase tudo desapareceu. E ele continua dizendo de si, convocado que fui pelo mestre divino a edificar minha fé em favor do grande rebanho de ovelhas desgarradas, eu não tive a força necessária para seguir-lhe o divino heroísmo no instante supremo, chegando a negá-lo em minha indiligência espiritual. Ainda assim, não obstante a minha fraqueza, foi a mim que a igreja escolheu para a homenagem dessas basílicas luxuosas, que como esta imagem fulgurante, representam a continuidade de velhas crenças erróneas do império da impiedade. Eliminado pela suave luz das verdades consoladoras do cristianismo. O império da impiedade que ele se refere é o império romano. Os templos eclesiásticos representam a continuidade deste império que foi eliminado, segundo as palavras de Pedro, pela luz das verdades consoladoras do cristianismo. Hoje, abrindo um parênteses, hoje, os historiadores do cristianismo afirmam indiscutivelmente que a causa para o desaparecimento do império romano não foi a falência de Roma, foi o surgimento do cristianismo. O cristianismo é a causa básica para o dilaceramento do império romano. Por quê? Porque ele previa e ele dizia da vida após a morte, por ele ter dado igualdade espiritual a senhores e a servos. E ele abalou as estruturas do rígido império. Por isso, Pedro diz isso, eliminado pela suave luz das verdades consoladoras do cristianismo. Somente agora, diz ele ao Papa, verificas a ilusão de teu anel do pescador e da tua tiara de São Pedro e completa o espírito. Eu não conheci outras joias nem outras riquezas além daquelas que se constituíam em minhas mãos calejadas pelo esforço de cada dia. E encerra. Filho meu, amargurado está ainda o coração do nosso Salvador em virtude do caminho escabroso adotado pela quase generalidade dos sacerdotes nas igrejas degeneradas que militam no ofício terrestre. Todos, todos, os que se sentaram como tu nestes tronos de impiedade prometeram ao céu a reforma integral dos velhos institutos romanos em favor da essência do evangelho no pensamento universal. Mas como tu e teus predecessores esbarraram igualmente no rochedo da vaidade. Falaste de paz, mas realizaste pouco ante ao dragão político que te espreitava à sombra. Reformaste o Vaticano estabelecendo alianças políticas, mas esqueceste de levar o teu ministério aos míseros tutelados. As fórmulas reais da verdade e do bem, da paz e da esperança no amor e na humildade que perfumam os ensinamentos do Redentor. Serás agora julgado pelo tribunal que aprecia quantos. Olha que coisa fabulosa. Serás agora julgado pelo tribunal que aprecia quantos se arvoram na terra em discípulos do Senhor. Do mundo das convenções já recebeste todo o julgamento com as homenagens políticas dos povos. Agora entrarás na luz do reino de Deus para aprenderes de novo a grande lição. muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Pio XI sentiu seu coração se despedaçava em soluço. Olhou ao seu redor e não viu mais ninguém. Ele tentou sair procurando ver a cúpula da capela da cistina pintada por Michelangelo de onde tantas vezes ele orou. Mas ele não conseguiu. E foi assim que o espírito do ex-papa foi penetrando na grande noite do túmulo. O grande sacerdote terreno perdeu a noção de si mesmo para despertar em seguida frente ao tribunal da justiça divina onde se pontificam os mais íntegros de todos os juízes dentro das leis misericordiosas do amor da piedade e da redenção. Humberto de Campos psicografado por Chico Xavier em 1940. Fiquemos com Deus. Dentro do estudo da beleza de conhecer a vida pela ótica espírita nós vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos com as palavras com a orientação da nossa irmã Isabel. Prezados irmãos sem dúvida alguma me emociona a presença dos nossos irmãos. É bem verdade que nós somos impulsionados pelas dores pelos problemas mas é Jesus que nos anima a alma e nos renova a esperança em dias sempre melhores. Vinde a mim todos vós que sofreis meu fardo é leve meu jugo é suave vinde a mim e eu vos aliviarei. é importante que nós embora as dores busquemos Jesus é lamentável a pessoa que sofre e se revolta ao invés de buscar Deus buscar o Cristo buscar a espiritualidade trabalhadora do bem se deixa levar pela revolta e a revolta alimenta a enfermidade assim como o pensamento distraído com a dor fortalece a dor e a espiritualidade nos ensina embora doendo pensemos no bem fazendo sempre uma leitura equilibrante que nos dê esperança equilíbrio orientação para vencermos o sofrimento se nós pensarmos na dor nós estamos dando força e alimentando a dor porque o pensamento é força poderosa razão porque os mentores nos estimulam ao estudo da doutrina dos espíritos doutrina espírita codificada por Allan Kardec imaginemos nós sem a doutrina dos espíritos nós não entendíamos nada sobre Deus a humanidade não entendia Deus falava-se em Deus como uma fantasia como se fala numa coisa qualquer que alegra o coração no momento mas não esclarece não orienta não ampara a humanidade era puramente materialista só pensava nos poderes do mundo portanto poderes passageiros quando veio a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec ela abriu um espaço do céu para que as luzes do amor e da paz se fizessem facilitando o nosso entendimento e a nossa caminhada o mundo passou a ter uma nova esperança a doutrina dos espíritos fala para você a razão da vida nos informa o porquê para que nós estamos aqui na terra seria só para sofrer de forma alguma Deus nos criou para sermos felizes Deus nos criou para povoarmos este mundo criado com o mestre maior a nos orientar o mestre Jesus mas nos deu um código de orientação e se nós seguirmos esse código naturalmente nós estaremos sendo vacinados contra os mares do corpo e da alma mas infelizmente nós nos distraímos com o mundo e nos esquecemos desse código divino aí Jesus veio como segunda revelação o primeiro foi Moisés depois Jesus a terceira revelação é a doutrina dos espíritos os espíritos trabalhadores do Cristo vieram nos ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou e que a humanidade se esqueceu a doutrina veio nos revelar que somos a grande família espiritual ela veio nos trazer a mensagem de amor e de perdão porque essa mensagem cura ela enche a sua mente de esperança no bem de força no bem de coragem no bem alimenta as suas emoções que são justamente o poder do espírito na certeza de que todos nós fazemos parte de uma só família estamos vindo de Deus o Pai Criador misericordioso e bom que não nos abandona e Deus quando criou cada alma deu a ela o poder da comunicação com o Criador e Pai nos deu a todos a mediunidade mediunidade não é só não é privilégio do espiritismo a doutrina espírita veio apenas educar a mediunidade com a cultura de Deus que nasceu na manjedoura e vem clarear nossa mente nosso sentimento nossas emoções iluminando a nossa caminhada para a nossa ascensão espiritual livrando-nos dos sofrimentos do mundo então todos nós temos mediunidade quer dizer medianeiro todos nós podemos conversar com o mundo espiritual que obedece a Deus através de Jesus o mestre maior então você na intimidade do seu coração do seu lar deixe uns minutinhos para que você possa entrar em contato com os mentores espirituais feche os seus ouvidos para o mundo feche os olhos para o mundo para as coisas terrenas deixe sua alma sentir o amparo espiritual que se fará inegavelmente a cada prece sincera que sua alma se fizer entregar e peça Jesus Jesus o Cristo vivo que a doutrina dos espíritos nos apresentou antes da doutrina espírita nós vimos Jesus morto vencido pelo mundo beijando aquela imagem toda suja de sangue da maldade do mundo e nós dentro da doutrina espírita descobrimos o Cristo trabalhando em nosso benefício imaginemos então a sua prece acolhida pelo Cristo médico sublime você estará então fortalecendo a sua saúde o seu equilíbrio renovando a sua paz íntima e dando a você o entendimento da grande família que formamos no lar no trabalho na sociedade por onde nós passarmos nós entendemos que temos deveres de amor deveres de amparo deveres de proteção deveres de respeito a todos aqueles que cruzarem conosco os caminhos da vida é a doutrina espírita que vai dizer a você a sua importância para Deus aqui na terra então Deus nos pede ore meu filho mande-me suas notícias eu não me esquecerei de você através da mediunidade esse elo de luz que nos liga ao poder maior e você tem essa condição não se deixe amedrontar pela maldade do mundo você não faça nada errado você faça o bem responda o mal com o bem que você estará recebendo os benefícios da medicina espiritual estes momentos são de grande valia para as nossas almas aqui estamos porque nos reconhecemos altamente endividados com as leis de Deus que regem os nossos destinos a minha infância foi toda pautada dentro da orientação espiritual embora eu fosse de outra religião até que eu encontrei doutrina dos espíritos passei a ser feliz passei a ter paz e alegria de viver dos nove anos aos 19 anos eu sofria por desconhecimento não por doença mas por desconhecimento do porquê da vida porque eu era feliz e a minha vizinha minha amiga era paralítica porque eu tinha tudo e a minha vizinha precisava que eu lhe desse algum mantimento e a minha infância foi assim marcada de tristeza por desconhecer as leis de Deus que só doutrina espírita nos revela então não é uma religião feita no mundo ela não é dogmática ela é você e o Cristo você e a espiritualidade superior é a sua alma em contato com o mestre maior o nosso amigo incondicional que nos ama nos protege e nos dá através de seus mensageiros o amparo necessário nesses momentos de fraternidade cristã os trabalhadores do Cristo estão entre nós entre todos nós eles nos conhecem por dentro eles sabem das nossas necessidades das dificuldades que nos trouxeram a esta casa do Cristo a esta casa de Pedro o apóstolo dedicado de Jesus por isto o seu nome é a casa do caminho em homenagem a Pedro o apóstolo dedicado de Jesus a primeira casa religiosa o primeiro templo de oração criado depois da volta de Jesus a pátria espiritual chamava-se a casa do caminho a casa de Pedro o apóstolo e a casa de Pedro o apóstolo tem aqui a sua vibração o amor que alimentava aquele templo de Jesus foi criado entre nós as nossas almas nessas paredes neste ambiente de toda a comunidade por onde você passar as vibrações de cura se fazem seu benefício nós temos obrigação com Deus temos deveres com Jesus temos responsabilidade com os mensageiros espirituais não se ache isento de deveres com as leis de Deus seja você quem for seja qual for a sua situação socioeconômica você filho de Deus com obrigações junto a Jesus na terra onde você se encontre estes momentos são importantes porque as vibrações se ligam e nos fortalecem na fé no equilíbrio no amor na certeza de que vocês jamais serão esquecidos por estas vibrações que construíram esta casa para atender ao Cristo de Deus através de Pedro apóstolo e no trabalho espiritual o nosso querido doutor João de Freitas que trata da nossa saúde desde a nossa infância e trata de todos nós que por aqui passamos então queridos irmãos esta casa tem uma razão espiritual de ser não foi para atender a parte social do mundo foi para atender as nossas necessidades de gratidão a Deus aqui estamos não porque somos melhores do que ninguém somos mais endividados com Deus temos que trabalhar enquanto Deus nos permitir e depois também depois que o corpo não servir mais o meu espírito estará no trabalho porque é desse trabalho que eu alimento a minha esperança a minha alma a minha alegria de existir e não me canso de agradecer a Deus a Jesus e a Kardec que nos trouxe a doutrina dos espíritos e nos deu condições de entender melhor a mensagem que nasceu na manjedura e é uma alegria embora os problemas existem nós somos gratos a Deus de termos vocês aqui porque quero que vocês levem no coração e na alma a certeza da existência de Jesus por isso esta casa existe é para dizer ao Cristo da nossa gratidão a sua vinda à terra não importa a nossa pequenez não importa que sejamos uma gota d'água no oceano da vida mas é uma gota d'água que descedenta para todos sempre é Jesus que nos convida ao trabalho de amor de fraternidade de solidariedade para isto precisamos estudar doutrina dos espíritos senão a gente não aguenta as intemperes do mundo a incompreensão que ainda domina a sociedade às vezes a pessoa que você ajuda é aquela que vai lhe condenar é aquela que não vai lhe entender o sentimento de amor é preciso então que nós trabalhemos decididamente para o Cristo com certeza de que ele nos entende ele nos ama ele nos ajuda a vencer as nossas dificuldades para agora e para o sempre a vida prossegue a vida não é só este punhado de carne que é a vida tão curta tão passageira não é assim Deus nos criou com a mensagem de eternidade então não tenhamos medo do sofrimento porque a vida prossegue sempre de luz sempre de paz sempre de esperança eu tenho uma diferente que eu vou contar para vocês não sei se é diferente da de vocês mas eu fui criado um tempão em lavoura em fazenda então andava a pé 40 minutos para ir para a escola e 40 para voltar da escola nem sempre aguentava o calçado porque os pés doía tirava o sapato e ia descalço olha hoje a gente já vê que até na roça tem conforto já está tudo a fartura o conforto já está globalizado às vezes a pessoa é pobre mas tem conforto naquele tempo a gente não é tão pobre mas não tinha conforto hoje tem carro hoje tem avião hoje já tem escada não só não só a rampa mas tem escada tem elevador já pensou eu renascer numa época assim que tem todo esse conforto que eu não tive na minha infância é uma beleza então o progresso a gente vai acompanhando o progresso então vamos ajudar o progresso acontecer nas almas nos corações que batem junto do nosso ajudar as pessoas que trabalham para o bem às vezes a gente não entende que as pessoas que estão trabalhando aqui são como todos vocês trabalharam seis horas oito horas por dia naquele feriado ou naqueles momentos que deviam estar em casa vendo um filme ou passeando com os filhos estão aqui trabalhando na certeza de que estão atendendo a Deus atendendo ao Cristo atendendo aos espíritos amigos aos quais nós devemos muito, muito, muito mesmo então nós estamos aqui com um prazer muito grande embora saibamos que aqui estão por problemas por dificuldades viajaram muitas horas para estarem conosco mas a espiritualidade do Cristo está presente a todos abraça a todos socorre a todos animam para que voltem a estar conosco com saúde com alegria não vamos esperar ficar doente para conhecer Jesus vivo para conhecer o trabalho do Cristo para conhecer o trabalho da doutrina dos espíritos é um trabalho de amor de solidariedade sem nada de material nós somos as únicas peças físicas que não somos eternos mas o trabalho é feito pelos espíritos amigos por aqueles que obedecem a Jesus distribuindo as mãos cheias de energia curadora de paz íntima de orientação espiritual então os mentores nos ajudam para que aqui nós possamos estar os mentores ajudam a todos vocês preenchendo o vazio que naturalmente nós os encarnados deixamos no grandioso trabalho de Jesus é para isso que aqui estamos é para dar de graça como de graça Deus nos dá Jesus nos dá o que nós queremos é trabalhar nossas almas melhorar cada vez mais ou sempre mais atentos aos nossos deveres para que melhor nós possamos passar para os nossos irmãos as belezas da espiritualidade que já nos tocam coração e alma é com muito muita gratidão a Deus porque vocês puderam viajar e estar conosco e nós pedimos a Deus que a todos abençoe numa volta feliz para os seus lares na certeza de que as bênçãos de Jesus em forma de medicina de amor vão acontecer em favor de todos vocês não pensem em nós pensem em Jesus pensem nos amigos espirituais que patrocinam este trabalho é esta a nossa força a nossa coragem o nosso anseio de abraçar a todos vocês que Jesus a todos nós abençoe agora e sempre é com a vibração de amor e de gratidão que nós encerramos a primeira parte desse trabalho para prosseguirmos logo para os postos de passes na continuação do tratamento espiritual que já se faz neste ambiente Jesus conosco agora e sempre assim seja amém